A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir sobre prescrição na expedição de novo precatório ou ERPV após cancelamento da requisição anterior. O colegiado decidiu afetar três recursos especiais de relatoria da ministra Suzete Magalhães para serem julgados sob o rito dos recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento cadastrada como tema 1141 vai definir se é prescritível a pretensão de expedição de novo precatório ou ERPV após o cancelamento da requisição anterior de que tratam os artigos 2º e 3º da Lei 13.463 de 6 de julho de 2017. De acordo com a lei que dispõe sobre o tema, são cancelados os precatórios e ERPVs federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial. É dada a ciência do cancelamento ao presidente do tribunal respectivo e ele comunica o fato ao juízo da execução. Este notifica o credor, aquele que tem direito ao pagamento. Os ministros vão definir sobre a prescrição do pedido de expedição do precatório após esse cancelamento. Ao propor a afetação do RESP 1.944.707, a Suzete Magalhães destacou que a primeira e a segunda turma do STJ tem conferido entendimento divergente à controvérsia. Enquanto a primeira turma tem decidido pela ausência de previsão legal quanto ao prazo para que o credor solicite a reexpedição do precatório ou ERPV, a segunda turma entende que a prescrição é de cinco anos. Além disso, a magistrada ponderou que o presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou o potencial de multiplicidade da matéria discutida. O colegiado determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria e que se encontrem na segunda instância ou no STJ.